Vem ele, tá com um show novo, legal, bom demais, novo CD, Wesley dos Teclados. Aqui toca o seu sucesso. Wesley dos Teclados, volume 15, a todos os faqueiros do Brasil. Segundo! E o vaqueiro correndo dentro da pista, esse é o cavalo alazão. Chegar na faixa, derruba o banho no chão. Assim é vaquejada, esse é o meu sertão. E o vaqueiro correndo dentro da pista, esse é o cavalo alazão. Chegar na faixa, derruba o banho no chão. Assim é vaquejada, esse é o meu sertão. Balança meu amigo Zé do Ouro! O caba das vaquejadas no estado do Ceará! Segundo! E o vaqueiro correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Chegar na faixa derruba no chão, assim é vaquejada, esse é o meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista em seu cavalo alazão Chegar na faixa derruba no chão, assim é vaquejada, esse é o meu sertão Ah, que toca o seu suspeito! Bebim, bebim, comendo água e dançando fozinho Bebim, 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 comendo água e dançando fozinho Vamos dançar, meu povão! Com as leitas deitadas Vamos, Riquim! Hey, tchau! Bebim, bebim, bebim! Comendo água e dançando fozinho 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 O Wesley dos Teclados, volume 15 Galera na porta do bar Tomando uma e curtindo o Wesley dos Teclados Escure na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Escure na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar É uma bar com ceganeda Caindo e levantando uma olheirada Revolando dançando na frente do bar É uma bar com ceganeda Caindo e levantando uma olheirada Revolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazinho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma